Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu indico pra vocês as coisas que eu mais consumi no último mês. Sabe aquelas paradas que quando a gente, sei lá, assiste ou a gente compra, a gente escuta, a gente manda pra alguém, algum amigo no WhatsApp, tipo, caraca, dá uma olhada, o preço tá bom, ou assiste esse seriado, esse filme, enfim, são essas paradas que eu trago pra esse vídeo aqui. Mas na verdade eu faço uma mistura dessas coisas com as coisas que vocês me viram usando lá no Instagram ou que eu comentei lá e vocês me pediram pra falar mais sobre o assunto e tal, então eu faço essa mistura, junto essas paradas todas e trago nesse vídeo aqui que é o top do mês. E aí se você ainda não me segue lá no Instagram, cara, tá dando mole, me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo, se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então vamos lá, fazer o quê? Primeiro, as coisas primeiro. No caso, primeiro as coisas que eu mais usei, mas na verdade essa daqui, eu não só mais usei, como foi uma das coisas que no último mês vocês mais me perguntaram lá no Instagram, da onde era, me pediram pra falar mais quando vocês me viam usando nos stories, e eu até postei já uma foto com esse tênis aqui, que é esse tênis aqui de lona, esse é da Vans. Esse modelo de tênis aqui, galera, ele já ficou consagrado e aí várias marcas fazem esse modelo de tênis de lona com o solado de borracha. A Coca-Cola tem modelos assim, a Redley também tem, eu tenho até um preto da Redley, que eu já mostrei aqui no canal num vídeo desse também, de top do mês, e sempre que eu uso esse preto lá, vocês no Instagram, vocês também me perguntam sobre ele. E aí nesse último mês, eu comecei a usar esse daqui, que é da Vans, amarelo, uma cor bem diferente. Cara, quando eu bati o olho nesse tênis lá no site, eu falei, cara, eu quero esse tênis, estiloso demais. E tem uma galera que às vezes tem dúvidas, né, de como usar tênis colorido, de fato, dependendo da cor, ainda mais um desse aqui amarelo, bate uma dúvida sim, porque, sabe, se você não se atentar pra algumas coisinhas ali, pode ser que o seu look fique um pouco exagerado ou que o tênis fique, sabe, meio, sabe, quando você olha o look e fala assim, tipo, cara, tá, tem alguma coisa estranha. O tênis colorido pode dar essa sensação sim. E aí aqui no canal já tem um vídeo que eu dou várias dicas de como você pode combinar o tênis com um tênis colorido com o seu look, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo também. E aí falando um pouco mais sobre esse tênis aqui, ele é da Vans, como eu já falei, o cabedal dele, ele é de lona, solado de borracha aqui, branco, embaixo dele, a sola mesmo, ele é caramelo. Gente, essa parte aqui na lateral da sola branca, tem que ter muito cuidado pra não ficar encardido. O meu outro da Headley Preto, ele tá encardido de uma forma que eu tento limpar e ele não fica branco. Esse daqui eu vou tentar ter um pouco mais de cuidado com ele pra ver se eu consigo manter ele branco assim por mais tempo. E aí, só uma coisa que eu quero, uma observação que eu quero deixar aqui nesse tênis é o seguinte. Embora ele seja muito maneiro, muito estiloso, realmente eu usei muito no último mês, dá pra montar vários looks irados. Cara, eu tô deixando passando aqui na tela alguns que eu montei com ele, mas pra mim o meu preferido foi o Quase All Black. Sabe, camiseta preta, short preto ou calça preta, com ele dá um destaque, sabe, dá aquele ponto focal ali no pé, fica um look estilosaço. E aí, mas a observação que eu quero deixar é o seguinte, ele não é um tênis bom pra bater no dia a dia. Se você for andar o dia inteiro, vai ser um dia que você, sei lá, vai sair de casa de manhã, você vai passar o dia inteiro na rua, você vai andar muito e depois vai voltar pra casa. Cara, esse tênis aqui eu não indigo. Pelo menos assim, eu vou dar o meu relato, tá? No meu pé, ele me machuca um pouco aqui atrás se eu começo a andar muito com ele. É um tênis maneiro, é um tênis estiloso, mas ele me machuca. Eu uso ele em dias que eu não vou andar muito, ou de repente eu vou de carro, ou, sabe, não vou andar muito com ele. Se não, ele me machuca. Ainda mais que vocês viram aí pelos looks, acho que todos que eu montei com ele, eu usei aquela minha invisível. Então aquela meia, além de ser mais fina, ela não vem até aqui em cima no calcanhar, porque, né, a intenção, a lógica da meia invisível é ela realmente ser invisível. Ela não aparecer, então por isso ela não vem até em cima do calcanhar. Então, essa parte aqui, ó, fica batendo meu calcanhar e vai machucando ali. E se eu for ficar um dia andando muito tempo com ele, eu tenho a sensação de que ele vai dar um calo. E aí usar a minha invisível pra ficar cheia de band-aid, de esparadrapo no tornoz... no... na... Calcanhar, aqui nessa parte aqui de trás, não rola. Então eu uso só em dias que eu não vou andar muito. O outro que eu tenho da Hedley, que também é de lona, ele me machuca também se eu for andar muito, mas ele não me machuca atrás, ele me machuca aqui na frente. Se você tem algum tênis desse de lona, me conta aí se o seu te machuca. E onde que ele te machuca? Se ele te machuca aqui atrás ou na frente. Mas, de qualquer forma, mesmo ele machucando, eu uso ele. Usei muito no último mês e eu vou continuar usando porque ele é um tênis estiloso demais. Ah, lá no site ele tá com o nome do modelo como o Aera. Eu tenho o link desse tênis aqui, então hoje nesse vídeo vai ter link na descrição do vídeo. Pode ir lá dar uma olhada nesse daqui porque ele é estiloso demais. Segunda indicação que eu quero fazer aqui é de um perfume que é o Savage. Esse perfume aqui, gente, eu tava louco por ele. Tanto é que vocês viram no vídeo que eu gravei aqui no canal de... Mostrei minha coleção de perfumes. Lá eu falei do Savage, que eu tava louco por ele. Lá naquele vídeo eu tinha até acabado de receber esse perfume. Então eu tava, sabe, naquela loucura do meu Deus, eu quero esse perfume, vou usar muito e tal. Ele é da Dior. E aí, esse perfume aqui, ele é intenso, marcante e eu sugiro essa fragrância pro inverno. Pro verão, eu acredito que ele vai ficar over, sabe? Vai ficar uma parada demais, vai dar uma sufocada. Ele já é um perfume que até mesmo quando a gente vai sentir ele no frasco, assim, tem que ir com calma. Porque se você chegar aqui e der um fungadão, tá vendo? Você dá uma engasgada porque ele é muito forte, muito intenso. E é engraçado que eu não curto tanto perfume forte e intenso, mas esse aqui da Dior eu gostei muito. Cara, esse mês eu tô fazendo várias observações, porque eu vou ter que fazer uma outra observação aqui. Que é o seguinte, eu gosto de perfumes que não sejam tão populares no sentido de qualquer esquina que eu vou, eu encontro alguém com o mesmo cheiro que eu. Eu não curto muito isso. Não tô dizendo que tem que ter uma fragrância só pra mim, não. Até porque, né, teria que ter muito dinheiro pra eu ter um perfume que fosse só meu. Mas eu gosto de ter um perfume que, sabe, não seja tão comum. Não sei se infelizmente ou felizmente, agora eu vou contribuir pra ele ficar mais popularizado. Esse perfume aqui, pelo menos na minha bolha, eu sinto muito esse perfume aqui nas pessoas. Então, isso me deu uma broxada. Embora eu goste muito dele, mas eu, quando eu tô com ele, chego num lugar e eu sinto que tem alguém no ambiente com o mesmo perfume, com esse aqui, com o Savage, eu fico, pô, que droga, cara. Então, pode ser uma bobeira minha? Pode ser uma bobeira minha, mas enfim, eu não curto muito. Me diz aqui nos comentários se você é assim. Se você não se importa, se você não liga, chegar num lugar e ter alguém com o mesmo perfume que o seu. Ou se você liga. Me diz aí nos comentários. Embora, gente, a gente tenha o nosso cheiro próprio. Então, todo perfume que a gente passa, embora ele tenha aquele cheiro dele marcante, quando ele se mistura com o nosso cheiro, ele dá uma modificadazinha. Mas esse Savage aqui da Dior, ele é tão forte que a modificação dele é mínima, porque quando eu sinto nas pessoas, eu sinto exatamente ele. Terceira indicação que eu quero fazer aqui, na verdade, eu não quero indicar uma coisa. Eu quero indicar a experiência, a sensação. Essa daqui é uma vela, é uma vela aromatizada. Gente, hoje eu tô no aroma. Esse quarto aqui, vocês não têm noção do cheiro que tá, mas tá um cheiro muito bom. Essa vela aqui, ela é de alecrim. Vou deixar aqui na tela pra vocês a foto aqui do rótulo, da marca. Mas o que eu quero indicar aqui não é necessariamente essa vela. Porque velas com aromas, eu já senti outras e não vi nada de tão especial nessa daqui pra estar indicando essa. Mas eu quero indicar a sensação, a experiência de você ter uma vela com aroma. Gente, tem dia que eu chego assim, sabe, meio... Não digo estressado, mas aquele dia que foi puxado, sabe, aquele dia que foi cansativo. Cara, eu me amarro chegar, ir tomar banho, apagar as luzes do banheiro inteiro, acender uma vela com aroma, no caso eu tenho acendido essa daqui, que é de alecrim, caso eu não tenha dito ainda. Gente, eu acendo essa vela, vou tomar um banho, e aí, cara, quando eu saio do banho, eu tô relaxado. Ah, e bota uma música também. Tem uma playlist, que o nome da playlist é Jazz pra Dormir, que tem no Spotify. Eu não sou curvo de ficar ouvindo jazz, nada disso não, mas essa playlist eu gosto. Mas não é sempre que eu boto essa não, às vezes eu boto outras, enfim. O lance é, sabe, ficar naquele ambiente com só a luz de vela, dando uma relaxada. Isso, pra mim, é muito bom, sabe, dá uma... parece que dá uma baixada na minha adrenalina, naquela agitação do dia a dia pra eu pegar, deitar e dormir. Curto demais. Tem dia também que, às vezes, eu boto na mesinha aqui do lado da cama, apago a luz do quarto inteiro, só acendo a vela e fico naquele ambiente. E o aroma que vai soltando de alecrim também dá uma relaxada. Pelo menos em mim, ele me dá uma relaxada, uma tranquilizada. Então, essa experiência é muito boa. E aí, é isso que eu quero indicar. E só uma observação, gente. A vela que eu tô falando pra acender aqui não tem nada a ver com religião. Você não tá acendendo vela pra ninguém. Não é nada disso. Eu tô falando da experiência do ambiente à luz de vela, beleza? Você não tá acendendo vela pra ninguém, zero religião, nada disso que eu tô dizendo aqui. Caso você nunca tenha feito nada disso, não sabe, pô, mas será que eu vou gostar dessa vibe e tal? E aí, pra você não comprar uma vela, essa daqui, no caso, é 40 reais. Mas, enfim, tem até velas mais caras. Essa daqui tá até com preço bom, 40 reais. A minha sugestão é, cara, chega um dia, vai tomar banho, apaga a luz do banheiro inteiro e pega essas velas que às vezes a gente... Essas velas que a gente acende quando acaba a luz, acaba a energia. Pega essa vela, acende no banheiro, bota uma playlist legal e toma banho. Vê se você curte essa vibe do ambiente à luz de vela e tal. Vê se você vai curtir. Se você curtir, cara, pode ir fundo numa vela aromatizada que vai ser sucesso. Pra mim, é uma experiência muito boa, me relaxa demais. E hoje eu tenho acendido essa daqui de alecrim, ó. Muito bom, indico. Outra coisa que eu quero indicar é um seriado, a segunda temporada de Ragnarok, que saiu na Netflix. Quando eu assisti a primeira temporada, eu indiquei aqui no canal também, num vídeo desse de top do mês. Agora saiu a segunda temporada e, gente, pra mim, não deixou nada a desejar. Curti muito o seriado. Pra você que não conhece, Ragnarok, ele é um seriado que ele é inspirado na mitologia nórdica. Essa mitologia nórdica, ela conta os deuses, né, que fazem parte dessa mitologia. É Odin, Thor, Loki, tem outros deuses aí, acho que é Frey, tem várias outras aí. Mas esse seriado, o que ele faz? Ele conta como se esses deuses estivessem vivendo nos dias de hoje. Não tô dando spoiler, tá, galera? É só uma apanhada aí pra vocês saberem do que se trata o seriado. Tem a galera que tá vivendo aqui no mundo normal, né, hoje em dia. Os poderes desses deuses começam a se manifestar nessas pessoas, como se o deus tivesse reencarnado nessa pessoa. Mais ou menos isso. E aí, a primeira temporada conta quando o personagem principal, né, que é o Thor, ele sabe, né, fica sabendo que ele tem os poderes do Thor. E aí, a primeira temporada é toda nesse enredo e tal. E aí, o arco inimigo, né, o que faz o contraponto ali dos heróis, que são os deuses, são os gigantes. Não que eles sejam gigantes em estatura. Gigante é só um nome, enfim, eles têm os poderes lá e aí, é isso pra não dar spoiler. A primeira temporada conta essa questão do Thor, né, o garoto com os poderes do Thor e esses gigantes. Já a segunda temporada, que eu me amarrei demais, outros deuses começam meio que reencarnar. Ou outras pessoas na cidade começam a ter esses poderes de outros deuses. E aí, gente, o seriado fica top demais. Eu gostei muito dessa segunda temporada, porque tem isso, né, às vezes tem seriado que a gente assiste. A primeira temporada é maneiríssima e tal, e aí chega a segunda e eles cagam tudo. Não foi o que aconteceu com o Ragnarok, na minha opinião. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu o Ragnarok, o que você achou, se você curtiu o seriado. Se você gostou da primeira e da segunda temporada, se você só assistiu a primeira. E aí, é o seguinte, eu terminei de assistir agora, né, Ragnarok, a segunda temporada. E eu quero assistir outro seriado que seja com essa temática de deuses, sabe, de mitologia e tal. Eu gosto muito. Se por acaso você tiver algum seriado nessa mesma pegada pra me indicar, me indica aqui embaixo. Sem ser vikings, que vikings eu já assisti, e vikings tem um pouco dessa mitologia nórdica ali no meio também. Me indica aqui nos comentários que eu tô de olho, porque eu tô caçando outros seriados que sejam nessa mesma pegada. Outra coisa, eu esqueci de perguntar, se você curte esse lance da vela, experiência, se você costuma fazer isso, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Me diz se você costuma fazer em outras ocasiões, sem ser ocasião de tomar banho, ou antes de dormir. Me fala aí pra, né, agora tô também nessa vibe. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, tênis amarelo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!